Bem-vindos, bem-vindos. Começamos 2023 e período propício a ponderações, momentos de reflexão, introspecção, que é sempre bom. E também momentos que nos invadem uma angústia, nos invadem um sentimento de, às vezes, de inadequação, uma vontade de sumir, uma falta de objetivos. Todas as coisas naturais, essas mudanças de ciclo, esses começos, nos motivam por um lado, nos impulsionam, mas também nos trazem essa reflexão e nos trazem esse momento um pouco melancólico, um pouco agredou-se, né? Natural. Você sabia que, por volta de 1915, 20, 30, por ali, mais ou menos, um descendente de samurais veio para os Estados Unidos, para a Califórnia, e deu um impulso muito grande à indústria de vinhos. Você pode pesquisar, tem uma reportagem do BBC sobre isso, tem outras reportagens separadas pela internet, né? Só pesquisar samurai, em Califórnia, vinhos. Muito interessante, muito interessante. Deve ter sido o primeiro japonês nos Estados Unidos, veio meio que fugindo do Japão, porque era proibido. Kanai, Kanai, alguma coisa assim em nome dele. E teve muito sucesso, muito sucesso. Foi chamado do rei do vinho. Depois, teve ali por 1900... Na verdade, ele veio por 1800. Em 1910, 15, teve ali nos Estados Unidos um problema que estrangeiros não podiam ter terras, teve uma série de problemas e começou a decaída. E depois, em 1940, a questão da guerra e tudo mais, os japoneses foram também exilados, presos, campos de concentração, momentos terríveis da nossa história. E aí, se acabou, né? Mas ele foi muito importante, ele foi muito valorizado, dava festas colossais, tinha propriedades belíssimas, lindíssimas, afluíam políticos, artistas. Fantástico. Você vai falar dele? Eu nunca tinha ouído, nunca tinha qualquer menção sobre isso. Não que eu interesse muito por samurais, ou por vinhos, ou pela Califórnia, mas, zapeando para lá e para cá na internet, encontrei, achei interessante a reportagem. Trazia alguma coisinha do Japão, do rei Kusui, do mestre Kusui. Então, a gente vai conhecendo, né? Você ouviu falar? Hoje, o que o impacto tem nisso na gente, né? O que muda a vida da gente saber disso ou não? Pois é. Tudo passa. Tudo passa. Tudo de bom, tudo de ruim, passa. Os budistas falam da impermanência, né? Mesmo que um permanente de mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, um bilhão de anos, um dia isso se termina. Nada dura para sempre. Tudo tem um momento de nascimento, crescimento, glória, ocaso. Às vezes não tem a glória, mas o ocaso, o final tem. E nesse momento de começo de ano, começo de ciclo, fim de ciclo, a gente se observa nesse sentido e uma parte da nossa angústia, ela vem desse sentimento, dessa percepção, às vezes até muito inconsciente, de que não importa o que você faça, não importa o quão importante você seja, não importa que momento perfeito você esteja vivendo, ele vai acabar. E cada vez mais pessoas estão com essa percepção muito presente, estão se tornando conscientes disso. O despertar nos traz essa consciência, nos traz essa percepção. Só que invariavelmente nós conectamos essa impermanência, esse final de tudo, essas coisas que se terminam, que a gente nos conecta de uma maneira ruim com a sensação de que, então, tanto faz. O que quer que eu faça vai sumir na poeira do tempo, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber, eu vou esquecer. Eu vivi momentos belíssimos na minha vida, momentos terríveis, mas eu esqueci. Então, inconscientemente, a gente se sente invadir por esse sentimento de inutilidade, realmente, que vale todo o meu esforço. Se eu vou ser esquecido, se eu vou sumir, se a minha história vai ser perdida. Isso, em parte, porque a nossa cultura, diria a cultura humana em geral, valoriza muito os objetivos, o sucesso, as conquistas. Parte da nossa cultura nos impele a perpetuar o nome, as ações, como forma de suplantar, de vencer a morte. Eu vou morrer, meu corpo vai finesse, mas o meu legado viverá nos filhos, viverá na minha empresa, no nome de rua, na minha universidade. Isso é natural, a nossa cultura, a sociedade humana. Então, quando você vem para o despertar, você precisa estar atento a isso. Porque é algo que nos é colocado, nós somos condicionados a pensar assim, e quando nós viemos para o despertar, nós continuamos querendo isso. Você desperta, legal, você está trabalhando na aerolística, legal, você é uma pessoa espiritualizada, legal, mas você quer ser importante na aerolística. Você quer ser importante dentro do despertar, você quer ser significativo, você, de alguma forma, você se sente impelido a ter algum tipo de sucesso, e ter seu nome lembrado. E nesse ponto, você se perde do despertar. Porque você se tranca, você se fecha. Você fica preso nessa necessidade, e você se afasta do despertar. Porque no despertar entra um conceito muito interessante, que é a não-ação. você fazer as coisas sem querer. Você fazer as coisas também sem resultados. Meditar é uma ação que você faz sem objetivos. E o que você vê nos cursos, nos livros, nas palestras? Vamos meditar para aumentar a consciência. Vamos meditar para baixar o colesterol. Vamos meditar para trazer harmonia. Esses são objetivos. E muita gente se perde porque a sua mente vai meditar, querendo esses resultados, conferindo dia após dia. Estou mais feliz, estou mais harmônico, o colesterol baixou. E quando a mente percebe que não funcionou, não acontece tão rapidamente, a mente se desestimula da meditação. Então, é um dos meus moinhos de vento, né? Essa briga. Meditação não tem objetivo. Você senta e executa a meditação. Você para e você executa. Escolha a técnica. Meditação. Escolha a técnica. E execute a técnica. Ponto. Toca a sua vida. Você tem resultados. Mas resultados não são objetivos. Importante. Então, dentro do despertar, essas questões são significativas ao extremo. Só que como a gente traz esse condicionamento, a gente quer também, dentro do despertar, ser significativo. E aí, as pessoas se deparam com essa questão. Puxa, eu estou despertando. Legal, minha consciência está mudando, minha perspectiva está mudando. Mas eu estou tão triste com essa mudança de ano. Eu estou tão chateado. Eu estou tão desestimulado. Eu estou tão melancólico. Por quê? Porque, no fundo, você continua querendo. Você continua tendo objetivos, buscando eles. Eu quero hoje estar mais desperto do que ontem. Eu quero amanhã estar mais desperto do que hoje. Objetivo que a sua mente impõe. E, dentro do processo do despertar, a sua mente perde cada vez mais a importância. Sua mente vai ficando em segundo plano, porque o despertar conduz você além da mente. Então, ela vai ter que se contentar. E isso gera conflito. Quando você está inconsciente disso, quando você não sabe desses detalhes, quando você continua lendo livros que buscam objetivos, objetivos, conquistas, conquistas, melhorias, melhorias, o que ocorre é uma perda de energia imensa, mais tristeza, mais melancolia sem razão. E a gente fica mais estagnado. A gente não consegue avançar. E, às vezes, você está bem. Você está consciente disso, você está gerenciando, você está ok. Mas a gente tem o entorno, né? Família, amigos, colegas, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, ambiente profissional, país, cidade, país, tudo mais. Onde a maioria das pessoas está com o nível de despertar muito baixo. E uma puxando a outra. Quando você se levanta um pouquinho, você sente essas amarras. Você sente esses cordões energéticos puxando você. Ou você percebe as críticas. Como assim, Luiz, porque você não quer nada da vida? Por isso, você tem que ter objetivos. Você tem que conquistar, ganhar dinheiro, ser importante, ser visível, ter seguidores, likes e etc. Você percebe as pessoas querendo que você faça mais. E, às vezes, quanto mais próximos essas pessoas, maior a pressão. Principalmente na família. Principalmente na família dos amigos. Eles olham o polio para você e dizem... Você está maluco, você está indo um morro abaixo. Você tem que fazer, você tem que ser, você tem que ter. E essa pressão, ela produz efeitos. Claro. Quando você não está consciente disso, você se incomoda com isso, você se desistaliza com isso. Você se deprime com isso e sem saber. Quando você está um pouquinho mais consciente, você percebe tudo isso e você... Como é que eu lido com isso? Puxa, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho ali, meu chefe me cobrando e querendo. E os colegas dizendo, poxa, você está fracassando a profissão. Faça mais, seja mais, seja mais. Como é que eu lido com isso? Essa pressão, essa cobrança. Até o momento em que você desperta um pouco mais. E você percebe que isso é natural. Chegar nesse ponto de perceber que é natural leva algum tempo. Mas acontece. É um resultado, não é um objetivo. Yes! Em algum momento você percebe e você consegue lidar com isso. No começo é difícil. Às vezes até se revolta. Mas como que as pessoas ficam me cobrando essas coisas? Como é que elas não conseguem perceber que eu estou melhor hoje do que antes? Que eu estou mais tranquilo, mais sereno, mais amigável, mais acessível, mais acolhedor? Como é que as pessoas não percebem e ficam me cobrando essas coisas? Porque quando eu faço essas coisas eu me torno infeliz. Quando eu busco esses objetivos eu não me contento. A gente até se revolta um pouco. E é natural. Mas é preciso persistir. Não há o que fazer. Você despertou, você entrou nesse processo. Não tem como voltar a dormir. Não tem como baixar o seu nível de despertar. Você até tenta. Você comete atos insanos, desatinos, os mais valhados, para tentar voltar para o sono. Mas não vai conseguir. Não vai adiantar. O que nós precisamos fazer então? Sem querer. Ação sem ação. Mantenha a sua prática de meditação. Mantenha. Dia após dia. Não coloque objetivos. Não imponha metas. Simplesmente execute a técnica. Escolha uma boa técnica. Respiração, por exemplo, é uma das melhores. Sente-se. E fique atento à respiração. Inspira, respira, respira. Só isso, gente. Só isso. Só isso. Sem música. Sem banda de música. Sem foguetes. Não. Simplesmente, muito básico. Sente-se no cantinho tranquilo ou não da sua casa, da sua residência, do seu apartamento. Inspire, respira. Vamos. Fantástico, você vai. Fantástico. Pela simplicidade e pelo alcance que ela promove a gente. E observe-se mais. Observe-se de maneira isenta. Não julgue, não queira, não compare. Observe-se. Acolha. Quando você observar algo em você que você não goste, Acolha aquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa minha raiva aqui. Eu faço parte de um tempo. Quando você perceber coisas ruins nas outras pessoas que cercam você, que estão... Tudo bem. Cada um no seu momento. Cada um no seu ritmo. Quando seu filho, sua filha, seu empregado, seu colega não atingiu a meta. Não cumpriu o que prometeu. Tudo bem. Cada um está no seu momento. Não é um tudo bem assim do tipo... Tanto faz. É um tudo bem de acolher. Que é diferente do tanto faz. Pratique essa observação. Pratique. Observe. Pondere. Mas não julgue. Não julgue. Fique na observação, na ponderação. O que essa minha ação desencadeia? O que a minha ação hoje, a minha fala hoje, o que ela desencadeou? Como é que isso fluiu? Pondere. Pondere. E acolha o que vem. Aceite. Fica tudo tranquilo. Isso nos conduz a um estado de consciência mais ampliado. Em algum momento. Em qualquer momento. Sem metas. Sem metas. Então. Enfrentando toda essa propaganda. Toda todo o seu away que você vê na área holística, na área espiritual. Despertar. De fazer, 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 fazer. De atingir, atingir, atingir. Perceba o quanto isso vem da antiga cultura. Da antigo modo de pensar. O quanto as pessoas trazem para dentro. Dessa área de despertar, de consciência. Conceitos mecanicistas. Conceitos materialistas. Tem um vídeo interessante. Sobre área mecanicista, materialista e área holística. Muito bem sobre essa questão. E assim nós começamos. Ou continuamos. Nossa jornada. A medida que você está mais presente com isso, você vai crescer. Você vai crescer. E você vai se expandir. Dentro do seu ritmo. Cada um dentro do seu ritmo. O que é importante. Gratidão. Estou preso. Obrigado. 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 Obrigado.